Música Amanhã desta segunda-feira, o reitor da Universidade Federal do Piauí apresentou para a imprensa as novas instalações do Hospital Universitário. Equipamentos de última geração estão distribuídos em um espaço amplo e confortável para os usuários do Serviço de Saúde de Teresina. De acordo com o reitor da UFP, Luiz Júnior, o hospital está completo e equipado para receber a população mais necessitada. Bom, a importância de inaugurarmos o hospital, primeiro, assistência aos nossos clientes, pacientes SUS. Isso é importantíssimo. A nossa clientela aqui é tudo SUS. Segundo, hospital escola. Fazemos um ensino de graduação de qualidade para a medicina e todas as outras áreas de saúde e afins. Terceiro, ampliarmos a residência. Hoje, está muito tímida o número de residências instaladas em nossos hospitais públicos. Vamos trazer todos para cá e queremos triplicar o número de residências. Estou trazendo agora a nova coordenadora, a professora doutora Maria do Patrocínio. E a minha solicitação é triplicar o número de residências. Não só isso. Também, e muito em breve, criarmos um mestrado e doutorado em medicina. Quem vai ganhar com isso? A sociedade. Ministra, libere essas vagas para o Piauí. Na ocasião, o reitor falou sobre o concurso público que será realizado para a contratação de servidores que irão trabalhar no hospital. Quero agradecer a Deus, a minha equipe. Em meio de quatro anos nós fizemos todo esse trabalho dentro desse hospital. Ele está pronto. Agora, nós precisamos, todos unidos, juntos, solicitar a ministra. Estiveram presentes na solenidade o secretário estadual de saúde, o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Temista Euclis Filho, as deputadas Margarete Coelho e Regiane Dias, a variadora Tereza Brito, além de diretores e representantes do hospital universitário. Na oportunidade, o presidente da Fundação Municipal de Saúde ressaltou a importância do HU para a população de Teresina. É uma imensa porta que se abre para melhorar o atendimento e humanizar o atendimento de saúde. Na Fundação Municipal de Saúde, tem essa expectativa de toda alegria. Nós passamos por um momento de alegria em ver que isso aqui vai ser uma realidade. E está faltando pouca coisa, é só vontade mesmo de realizar, porque o grande já foi feito, está aqui toda a estrutura formada. A acadêmica de enfermagem, Rinata Monteiro, explicou a importância do hospital para os acadêmicos da saúde da Universidade Federal do Piauí. Vai folgar um pouco os outros hospitais, porque como todo mundo sabe, são super lotados, as pessoas reclamam muito do atendimento. E para nós, acadêmicos, creio que seja de grande importância poder estagiar aqui, conhecer novas áreas que nos outros hospitais não possuem. Obrigado.